Mais de 500 pilotos da TAP manifestaram-se esta manhã em Lisboa. Em causa, dizem, está um plano de reestruturação inexistente e a má gestão da companhia. Com gravata preta em forma de luto, caminharam desde o areeiro até às instalações da TAP em Lisboa. Para os pilotos da companhia aérea portuguesa, a má gestão do governo pode mesmo levar ao pior cenário. Começamos que os pilotos cortaram metade do salário inicialmente para precisamente precaver o posto de trabalho. Era uma altura muito complicada, foi uma adequação, o Sr. Ministro fez a questão de mostrar um salário que era completamente surreal, de facto, existiu, mas esse salário serviu para poupar muito dinheiro à companhia. Aliás, era uma gestão privada, tinha essa preocupação como deve calcular. Dá a faltar, se quiser chamar o goodwill de todos os trabalhadores, isso é extremamente importante, sabe porquê? Porque estão a cancelar voos por falta de pilotos. E isso é que deixa preocupado. Para não cancelar voos por falta de pilotos é por os pilotos que estão desempregados, ordenados judicialmente para voltarem para a TAP a trabalhar. Começamos logo por aí. É logo um bom princípio para começar. Fazer a estruturação toda da TAP, ou seja, temos que perceber que temos aviões que não estão a conseguir dar vazão aos passageiros, são aviões mais pequenos. É tudo correto, quer a altura, temos que mudar, temos que ir buscar os aviões maiores, os aviões estão cheios, estão sempre cheios. É isto que temos que ver, não podemos achar um passageiro que quer falar com o call center ficar três, quatro dias sem resposta. O profissionalismo dos pilotos é de tal maneira elevado, de tal maneira concentrada e gosto pela profissão, ainda bem que nós não pilotamos os aviões da TAP a Portugal como esta gestão gera a companhia ou como o seu ministro gera esta gestão. A manifestação terminou no campus da TAP, onde se juntaram aos colegas de serviço como forma de apoio aos profissionais que não puderam comparecer no protesto matinal. Tarjas e cartazes não foram permitidos no interior das instalações, mas para os pilotos a luta continua. Do lado da companhia já houve uma reação, em comunicado lamentam ainda não ter chegado a um acordo com os pilotos, mas dizem-se empenhados em encontrar soluções para garantir a sustentabilidade da empresa.